Música Moradores de Novo Aripuanã invadiram a delegacia do município. Eles estão revoltados com uma mulher que teria colocado fogo em uma casa onde estavam sete pessoas. E uma criança de dois anos acabou morta. A mulher está presa na delegacia. Os moradores depredaram o prédio, incendiaram carros e chegaram a agredir a mulher. O delegado do município também ficou ferido e precisou ser atendido no hospital da cidade. A Secretaria de Segurança enviou reforço policial. A chuva forte caiu em Manaus hoje e mais uma vez causou estragos. No bairro Presidente Vargas, zona sul aqui da capital, uma casa ameaça desabar. Na zona norte, moradores também estão preocupados com o risco de desabamento. A chuva começou no início da tarde. Foi rápida, mas forte o suficiente para causar estragos. No bairro Presidente Vargas, zona sul de Manaus, moradores chamaram a defesa civil com medo dessa casa desabar. O terreno onde essas casas foram construídas aqui no bairro Presidente Vargas alaga e encharca por causa da chuva. Os moradores têm a impressão de que as casas estão afundando. Essa daqui caiu em cima da casa da frente e cada vez que chove ou venta, a situação é ainda pior. A situação hoje aqui está difícil, porque as casas estão arreando tudo de um para cima das outras. A gente pula de uma, pula para a outra e arrege para cima das outras. Em meio ao terreno encharcado, as casas são apoiadas apenas por esteios. Esses pedaços de madeira utilizados em palafitas. No local também tem muito lixo, o que facilita ocorrências de alagamentos. Silvia mostra a marca da água na casa dela. Com medo, ela tirou os poucos móveis que restaram e foi morar com a filha. Eu estou na casa da minha filha, que é do lado, mas a situação é difícil. Eu tenho um filho de uma criança de 8 anos e a gente tem medo. Na rua Santo Antônio, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte, os moradores também estão com medo. Há uma semana, um deslizamento de terras causou a morte de uma criança de 2 anos. Seu José mora ao lado de onde aconteceu o acidente. Temendo pela vida dele e da família, o morador procurou a defesa civil para sair do local. Isso aqui de vez em quando está caindo um pouquinho de barranca atrás da minha casa aqui, né? Aqui está, você está vendo que eu entendo aqui. A defesa civil do município registrou nove ocorrências durante a chuva. Em uma hora e meia, choveu em Manaus 26 milímetros, com rajadas de ventos que chegaram a 37 quilômetros por hora. As escolas administradas por militares aqui em Manaus estão conseguindo bons resultados no índice da educação básica, como o IDEB, por exemplo. Para os especialistas, a disciplina tem feito a diferença. Quem chega é recebido dessa forma. A diferença não está só na recepção, a cobrança é maior e o desempenho acompanhado com rigor. Alice já se acostumou, o pai é policial militar. Eu queria ser policial. Por quê? Porque eu queria ser gássia meu pai. Ah, o seu pai é policial? Você gosta do trabalho dele? Sim. Em sala de aula, o conteúdo é o mesmo que os alunos de escolas públicas, comuns, aprendem. Em termos pedagógicos, é a mesma coisa. A disciplina é diferente, né? Dentro da sala de aula, a gente consegue ter um domínio maior dos alunos. Cinco mil alunos estudam aqui. Essa é uma das mais novas escolas da polícia militar. Aqui, quando eles não fazem a tarefa, os exercícios de casa ou de sala de aula, eles ficam depois do horário, 45 minutos. Então, nessa rotina é um pouco, sim, diferente das outras escolas públicas. Manaus tem 11 escolas coordenadas por militares. Nove da polícia militar, uma do corpo de bombeiros e outra da marinha. Dona Linda Mar tentava uma vaga para o filho desde as séries iniciais. Como ele tem o sonho de ser médico, eu vi que aqui seria uma forma de ele conseguir realizar o seu sonho. Principalmente valores como disciplina, honra e educação. A metodologia de ensino tem trazido resultados. A escola Áurea Braga, por exemplo, que fica na Zona Leste, conseguiu a maior nota do Estado no IDEB. O índice de desenvolvimento da educação básica, 8,3. A receita também inclui disciplina. Família, escola e sociedade. Polícia militar entrou nesse trabalho de prevenção primária nas escolas e tem dado grandes resultados. A escola tem conquistado resultados nos vestibulares de instituições públicas. Boa parte dos alunos que saem daqui consegue aprovação. A professora Socorro contribui para isso. Ela dá aula na rede pública e nos colégios militares. Aqui nós temos regras a ser obedecida, nós temos uma disciplina mais rígida. Na outra escola também temos tudo isso. Porém, os alunos se acham mais à vontade. Luiz entrou aqui em 2013. Aprendeu lições para a vida toda. Todos os anos os professores sempre apertando mais, sempre se dedicando mais para passar o conteúdo para a gente. E no ano passado, quando eu estava no segundo ano, os professores deixavam a gente sem fôlego, sabe? Mas a gente ficava sempre com sede mais de aprender. Qualquer criança ou adolescente pode estudar em uma escola como essa. Uma taxa é cobrada em algumas. O pai precisa fazer um cadastro nas instituições. E a Organização Mundial de Saúde estima que 4 em cada 5 mulheres têm problemas de infecção urinária. A doença pode ser prevenida com um simples hábito. Tomar água, no mínimo 2 litros por dia. O problema é que na correria do dia a dia fica difícil fazer essa conta. Você tem o hábito de beber água com frequência? Muita gente não se dá conta da importância da água. Lídia sofreu com isso. Resultado? Recentemente foi vítima de infecção urinária. Eu acho que foi desplicência minha mesmo, né? De não tomar água, a quentura que a gente vive, o meio em que eu trabalho, roupa apertada o dia todo. Eu acho que acarretou isso. A infecção urinária acontece quando bactérias vindas do intestino passam principalmente para a bexiga. A doença afeta homens e crianças, mas atinge principalmente as mulheres. A mulher tem mais infecção urinária do que o homem por praticamente dois motivos. O primeiro é uma questão anatômica, né? Então a uretra do homem, que é o canal por onde o homem urina, ela é bem maior do que o canal da mulher. Então isso favorece com a uretra mais curta a ascensão, que é a bactéria migrar e chegar até a bexiga. O outro fator é o desequilíbrio hormonal. As mulheres na menopausa, por exemplo, elas diminuem ou param totalmente a produção do estrogênio. E o estrogênio, ele ajuda na produção de lactobacilos, que defendem a via urinária da infecção. Então tudo isso favorece. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quatro entre cinco mulheres já sofreram ou sofrerão algum episódio de infecção urinária. Apesar de os sintomas serem identificados com facilidade e o tratamento ser simples na maior parte dos casos, essa doença requer atenção, porque se ela não for tratada adequadamente, além da bexiga, pode prejudicar os rins. Os principais sintomas da infecção urinária são dor e ardência ao urinar, dores abdominais, urina de cor escura ou avermelhada, vontade de ir ao banheiro várias vezes por dia, embora saia um volume pequeno de urina, e a falta de hidratação do corpo. Esta estudante conhece bem os sintomas. Há um ano e meio ela começou a sentir dores e percebeu logo que a cor da urina estava diferente. Eu já não estava mais conseguindo sentar, quando eu levantava já doía, então já comecei a, quando passou-se um tempo, eu comecei a urinar avermelhado, não estou avermelhado, foi quando eu procurei um médico. A orientação médica foi para que ela bebesse muita água, pelo menos três litros por dia, e comesse frutas cítricas e diuréticas que também pudessem hidratar. Ela fez o tratamento, mas quando sentiu melhora, relaxou nos cuidados. Está querendo voltar, a dor na lombar já está voltando e eu já sinto, o meu medo é por causa dos rins, né? Parar o tratamento é um problema, mas os médicos afirmam que o maior perigo está na automedicação. E isso não é adequado. Termina que essas pessoas fazem uma resistência, criam doenças mais graves e mais complicadas para tratar e pode chegar até a morte. E o clima quente e úmido de Manaus é também responsável pela incidência de infecção urinária. Começar a mudar os hábitos, principalmente bebendo muita água, já faz uma grande diferença. Com certeza. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho